E é este aqui o jardim asiático Esta super ácida picante, este é o quente, já és tu mesmo? Vou-te botar na casca para verem Vamos lá provar aqui agora este prato O que é que é esta coisa? É o plástico ou não? Isto é brinjela? Isto é brinjela? Isto é brinjela Isto é menino isto é um menino Estou a ouvir que é o brinjela? É o paraíso tailandês Isto agora estamos na parte chinesa aqui da zona É o bairro chinês Isto agora aqui há restaurantes aqui em Fortes Chineses E a vietnamita, estás a ver ali? Vietnamita Queres experimentar o buffet chinês? É o buffet Eu vou ver aqui em França Dos chineses Estamos lá a ver É só levar as lojas chinesas Dez delícias do ião Vai experimentar Vai ter mais coisas Vê se lhe dizer chines em todo Olha Xen Voyages Xen Voyages De AIDS, de Aho O que é que é aquilo? Tudo, a farmácia deles Olha Tigre Balsamo Balsamo de tigre E dê-lhe um pouco Chega neles A vés a chinesa se fazer também Está tudo fácil Chega do café É tudo ali, estás a ver? Está o bar chinês Olha Poleto, olha Frango de anilás O Buda É o Ando Dragão Estás a ver? Tem ali os gás ali todos ali É o Ando Dragão Lao Lengchang É mais um Isto é a avenida toda A avenida toda Esta parte toda Esta área toda Tem uma grande influência aqui Chinesas veem lá tudo aí É chinês aqui por outro lado A chinesa veem podia estar aqui A morar aqui é o pé Coisas de correram ao restaurante Não é? Isso era Olha Os ursinhos É do velho tudo É por isso que já não via muitas coisas Deu mais nos outros Está tudo desconcentrado aqui Olha Bulba café Vem aqui também o Bulba café Está com gente a ver mas Dito como é que era Pois Olha lisa Mais uma coisa em pá E depois Eu via a parte Sim acaba por sempre os bares Está como é que ainda mais isto Um bairro portugueses e não sei o que Mas é um bocadinho longe daqui Não vamos chegar a ir lá Porque fica longe É longe ainda Passámos logo ao bairro Depois vamos chegar a um bocadinho Fico um bocadinho na periferia É isto aqui o Jardim Asiático Em princípio é capaz de ser Mas vamos lá ver se é buffet Para satisfazer a luz Vamos lá ver se é buffet ou não Vão não sabes abrir Vamos lá ver se é chuva de Deus Vamos lá ver se é chuva de Deus Por favor? Ok, eu quero loucante. Olá, tudo o que? Cartacena. Duas duas. Duas duas. Olá, lá, lá. Já sabemos que... Oh. Aqui está a outra. Aqui. Aqui está tudo. Aqui está tudo. Aqui está tudo. Aqui está tudo Coca-Cola. O que? Aqui está tudo Coca-Cola. Ok? Vamos lá, você não. C likewise Character. Deuce. Não, eu nem sei. Não. Nos distributionais. Lesa de sua vontade. Byquно. Tomas Maquinhas. Fim. Fim. Noiva. El peito. Fim. Porque o amor tem Horsefeeding. A CIDADE NO BRASIL 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 É um caboclo, a minha boca. Parece que tem um tipo de alface cá dentro e carne moída. Isto é que vocês conhecem. Acho que me chamam de patas de caranguejo. Estas patinhas. A massa tem dentro. Praticamente não sabe nada. Só sabe a massa. E um lef. É que é caranguejo. É o plástico ou não? Acho que isto é plástico que temos que ter este plástico. Não. Isto tem que ser é aquecido né? Não acho. Não sei. Isto está valendo uma coisa fria. Não sei o que. Isto é massa ou é combustível isto? Não é fácil. Espera para eu cortar a minha mulher. Eu cortar a minha senhora. Este é lá para eu cortar. É assim não. Como se esta coisinha? Não sei. Isto é... Isto é... Isto é uma salada fria. Sabe quem está cá? Se esta coisinha? É bom. Isto é alface? O que é alface nas algumas coisas aqui dentro? É bom. É coisas novas, fazem-se fermentarem. Como é que sabe? Sabe uma salada fria. Mas é bom. Sabe uma salada fria. O que é que é isto aqui? Mas é de abecinho. É bom. É. É bom. Eu gosto. A salada com soja e não sei o que é, é muito bom. Isto aqui. Vamos ao rasgo, Paulo. Como é que é mais? Vamos para que eu tenha aqui tanta coisa. É muito bom. Olha, tem pezinho porco. Pezinho. Tem as outras coisas que acho que são melhores. Isto é não sei o que é. Isto aqui também não sei. É de alinhão. Para ter alinhão? Onde está o porco? Está o porco? É. O porco, galinha. O porco, pega galinha. O que é que o mel? Caril. Caril? Franco Caril. Franco Caril. Muito bom. Berbigão, não é? Mochilhão. 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 Isto aqui é o que é? É a mesma. É a mesma. Isto é muito bom. Não sei o que é que é. O que é que é? Acho que sim. Não é brinjela. É. Não parece brinjela isto. É muito bom. Isto é brinjela. É sim, sim. O que é brinjela? É sim, sim. O que é brinjela? É sim, sim. Não. O que é brinjela? O que é brinjela? O que é que é brinjela? O que é brinjela? É brinjela. É brinjela. Pequeno. Vou dar a ver o que é que. O que é que é isto? É bom. É a máxima, parece que tem assim coisas, divisições do mar. O camarão cá dentro. Está um bocadinho oleado. É bom, mas está um bocadinho com muito óleo. Não é bichuxi? Isto. É bom. É bom. Vamos lá. Tapioca, tapioca e tapioca. Vamos lá. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.